Olha, mas a próxima vez que a Vitória ousar fazer eu pegar três ônibus pra vir na casa dela e não me atender, cadê essa menina? O endereço tá batendo certinho, cara, sacan... Ô, Vitória! Caraca, cara, se ela demorar muito, eu vou pegar meus três ônibus de volta e vou pra casa. Até que fim, né, bonitinha? Amigo, me desculpa, é porque a minha mãe tá com fojão no fogo. Ah, é por isso, então tá bom. Ó, mas é, fica à vontade, a casa é sua, entendeu, só não repara a bagunça. Vou reparar não, faz tranquilo. Nossa, porque é tanta boca. É, sabe como é que é, né, passar uns dias aqui, tem que estar preparado. Cássio! Oi, amiga, quanto tempo, olha. Demorou pra achar o meu condomínio? Não demorei pra achar não, entendeu, meu motorista aqui ficou preso no trânsito, sabe como tinha a miséria, né. Mas olha, eu tô amando esse seu condomínio, muito chique, amiga. Ah, é, que bom que você vem, tá tendo um churrasquinho lá atrás, tá na área de piscina, era ruim. Ah, então vou aproveitar. Pode ficar à vontade, tem gin tônico, cerveja, casear, camarão. Amorão, amorosa, tudo pra você, tá bom? Então tá ótimo, tá amei, vamos lá, vamos lá, que eu vou conhecer sua casa agora. Te proibido. E aí, Cássio, tá com fome não? Ah, achei que tu não ia perguntar, minha camarada, tô cheia de fome. Sabe o que eu tava pensando? Se tua mãe fizesse aquela rabada gostosa, ou aquela feijoada. Tenho ela, minha mãe fez moela, se quiser, bem, se tu quiser, vai ficar com fome. Não, tá ligado, não, gosto de moela também. Não tem frescura, não. Não tem frescura comigo. Ai, não tá bom, vou pedir, minha mãe vai preparar um prato, toma pra você, show. Faz pro que gosta de tu, camarada. Ai, eu vou me acabar nessa moela da Vitória e da mãe dela hoje. Amigo, a bolsa de valores está ótima. Isso que importa, o nosso dinheirinho seguro no banco. Mas essa conversa me deu uma fome. O que que você acha se a gente pedir um delivery? Amigo, seria ótimo, porque as minhas três cozinheiras hoje não veio, saltaram. Elas saltaram, ai, eu sei como é. Mas o que que você acha, a gente come um japa ou uns tártaros? Tô vindo de comer uns tártaros com um irmão siciliano. Ai, que delícia. Eu vou pedir então pelo delivery, tá? Eu tô. Ai, que delícia. Vou pedir pra Jala, porção bem caprichada. Mas deixa eu pago, porque você é visita. Ah, então tá bom, só dessa vez, hein. Da próxima eu pago. E maneirinho esse microfone da tua irmã, tá? Achei tendência. Ai, amiga, eu tô com soninho, vou dormindo. Já vai dormir, amiga. Ah, mas eu não tô com sono, não. Ah, amigo, tu não quer essas coisas, não, pra você dormir? Tá bom, então me dá aí os colchões e os travesseiros, né? Só que eu me vi, Aro, ó. Só tem esse aqui, esse lençol que tá sobrando. E esse aqui, que é do... Esse travesseiro aqui era do meu tio-avô, ó. Entendeu? Tá com o cheirinho dele, ele tá do ar. Falecido? Falecendo, mas já morreu. Não tem problema não, entendeu? Se tu quiser, tem tipo assim, que nem a mesma maneira, ó. Entendeu? Chega pra cá, aí tu forra aqui o teu pano aqui, ó. E já se dobra, já dorme. Tá tranquilo. Vou ficar aqui pelo chão mesmo, que é mais geladinho, já que tá sem ventilador. Fica à vontade, aminhão. Tá bom, eu vou deitar aqui. E se você escutar um barulho, seis horas da manhã, o trem tá passando aqui na escala. Ah, não, tá tranquilo. Mas fica à vontade, não. Vou ficar aqui de boa, tá? Caralho. Ah, melhor cobrir a orelha pra dormir, tá? Tá tranquilo, vou continuar aqui no meu trabalho. Amiga, você tem certeza que você não acha melhor eu pegar uma diária no hotel aqui do lado, não? Porque aí eu não ia atrapalhar vocês. Ai, amigo, imagina, não seria incômodo nenhum você passar essa noite linda aqui. Aqui tem oito quartos sobrados. Ah, se você tá falando, então eu vou ficar mesmo, tá? Ah, e outra coisa, algum dos banheiros tem hidromassagem? Sim, amigo, a sua esquerda. Ah, beleza, amiga. Boa noite. Se eu soubesse que era assim, eu nem vinha. Olha só, gravando um vídeo pro meu canal, acabei de descobrir que aqui em casa tem um pé de bule. Olha, gente, não tem jarro de planta, minha mãe botou no bule. Eu amei. E se você tá gostando desse vídeo, você se inscreva no canal. Aperta a dedola no like, né? É a dedola. Aperta a dedola no like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o quê? Que é os vídeos que vocês querem ver aqui. É, comenta os vídeos que você quer aqui e a palavra, comenta planta, que a gente vai saber se você assistiu até o final. E eu vou dar amém no seu comentário. Então é isso, se inscreve no canal, ativa a notificação e ativa o sininho. Amo vocês. Ótimo, porque a Maria e a Dona Bento... Gente, esse quarto aqui de casa não tem colchão. Ai, Vitória, tá na cara que não tem colchão? Uau, tá na cara! Gente, a gente não brinca de ser pobre não, né? A gente é... Você que vai tá deitado, eu vou tá do seu ladinho. Isso aqui vai gostadinho. Tá delícia? Delícia! Tô afim de comer um tártaro. Você lava de novo? Olha o que ela vai falar. Olha o que eu ia falar. Tártaro de dente! Ela ia comer tártaro! Amei, tártaro! Tem de aranha? Tem de aranha? Ah, não, cara! Eu tô jogando a boiça, eu tô jogando a boiça, eu tô jogando a boiça, eu tô coa! Bora! Tchau!